Já que eu entrei aqui falando no assunto de criança, de quando eu era criança, eu vou mostrar algo que aconteceu comigo quando eu era criança que ficou a marca até hoje no meu corpo. É uma coisa que eu sempre tive muita vergonha de falar, né? Poucas pessoas que sabem, só quem já me viu sem roupa que já viu essa marca. E eu vou mostrar pra vocês hoje. Se eu tenho vergonha mais, vamos lá. Olha só. É até aqui em cima também, pega aqui assim tudo. Mas eu sempre uso blusa, né, pra tampar. É difícil demais eu usar a blusinha curtinha assim, porque eu tenho muita vergonha. Isso aqui foi uma queimadura, quando eu era bem pequenininha mesmo. Tinha uns 3 anos no máximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.